Renove suas expectativas de crescimento e multiplicação. Participe da 4ª Conferência Nordeste da Visão do MDA para Pastores e Líderes, de 21 a 24 de junho, no Hotel Vila Galé, com o tema Valores Fundamentais para Crescimento Explosivo com Qualidade. Preletores, Pastores Eib e Andréa Uber, Pastor Geraldo Oliveira de Santarém, Pará, Pastor Sabá Liberal de Boa Vista, Roraima, E os preletores, Sandro Oliveira, Gildo Vasconcelos, Rai Araújo, Ivanildo Gomes, Elivaldo Canté, Elvis Kleiber e Rony Feijão. Louvor e Adoração, Pastor Antônio Cirilo e Ministério Santa Geração. Carlos Gilmar, e Ministério Paz de Louvor e Adoração. Inscrições pelo site www.conferenciamda.com.br Inscrições na Secretaria da Igreja, sede ou na saída deste culto. Informações 8874-9048. 4ª Conferência Nordeste da Visão do MDA. Um evento interdenominacional para pastores e líderes. Participe! Sexta-feira, dia 24 de junho, Fortaleza vai louvar e adorar a Deus! Pastor Cirilo e Ministério Santa Geração no Ginásio Paulo Sarazate. Celebração de Células da Igreja da Paz, com Pastor Cirilo e Ministério Santa Geração. Sexta, dia 24, às sete e meia da noite, no Ginásio Paulo Sarazate. Entrada Franca! Poderoso Deus! Poderoso Deus!